Música Eis que vem por sobre as nuvens Cristo nosso Rei potente Todo olho há de vê-lo Em seu grande esplendor Pois será como o relâmpago Que se mostra no Oriente E até no Ocidente Aparece o Seu fulgor Eis que vem o verdadeiro O juiz e conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Como o sol é o seu rosto Seu vestido é resplendente Flamejantes como fogo São seus olhos divinais Como a voz de muitas águas E a sua voz potente São mais alvos do que a neve Seus cabelos celestiais Eis que vem o verdadeiro O juiz e conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Nesse dia glorioso Que se encontra já bem perto Quem de pé perante Cristo Poderá permanecer Só os justos e fiéis a Deus Que guardaram o conserto Subirão a eternidade Subirão a eternidade A eternidade glória Para o reino receber Eis que vem o verdadeiro O juiz e conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão